E aí 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 e imagina o CSGO travando dentro de uma partida competitiva não é nada legal né decidi eu trazer o vídeo para vocês mostrando para vocês a maneira que eu utilizo para estar melhorando o desempenho do meu CSGO e tirando todos os travamentos então assiste esse vídeo até o final sem perder nenhum momento deixa o like se inscreva no canal e seja bem-vindo ao canal dnx CSGO e aí 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 O cara de música chata, bicho! bom galera basicamente é o seguinte como vocês viram aí meu cisco começou uma travação muito sinistra da partida do csgo e hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante pra vocês que eu vou mostrar para vocês o que eu faço a partir desses momentos que acontece isso a partir desse momento acontece esse travamento esses lags que acontece dentro do csgo meu eu faço algumas táticas aqui que eu vou explicar para vocês lembrando galera eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal ensinando vocês mostrando para vocês uma pasta que eu tenho salvo aqui que é mais fps que é essa essa pasta aqui que eu vou liberar para vocês muito recente tá galera ela tem várias coisas aqui tipo é programada já para fazer tudo da maneira que vocês querem tá ligado para limpar o pc para fazer isso para fazer aquilo mas eu não vou mexer nessa pasta porque vai ser um vídeo à parte eu vou ensinar vocês a fazer uma outra forma porque o vídeo ainda não bateu mil likes eu tinha pedido 500 mas tá dando muito trabalho para fazer esse vídeo em questão de mostrar a pasta fazer isso fazer aquilo configurar a pasta etc então pedir atualizem a meta nos comentários para mil likes quando bater mil likes eu vou preparando lá o essa pastinha aí para vocês totalmente configurado tá ok bom galera a primeira coisa que eu vou falar para vocês dentro do csgo que é o seguinte mano o csgo não só o csgo que você tem que ligar você não tem que focar só no csgo você tem que focar no que que roda o seu csgo que é o pc se o seu pc é muito fraco seu pc precisa de apoio uma das coisas muito importante é você fazer o que eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu fazeria primeira coisa tá vendo um tanto de coisa que tá aberto aqui ó epic games você já pode fechar discord você já pode fechar você pode fechar skype você pode fechar que eu tenho fechado da forma correta one drive não sei o que você pode também fechar né fechar um drive você fecha tudo galera para você jogar o spotify você fecha até o aplicativo do mouse se você quiser fechar você fecha só de você fazer isso você vai estar já dando uma aumentada bem interessante dentro do seu csgo beleza galera outra coisa que eu vou mostrar para vocês é vocês apagarem os arquivos da sua área de trabalho porque às vezes você não utiliza mas deixa o trem todo esparrodado tá ligado galera todo esparrodado isso aqui querendo ou não dá uma pesadinha dentro do seu cs tá ligado mesmo sem você saber ainda dá uma pesadinha dentro do seu cs então você tudo que você não utilizar mano manda para o belelé pode apagar tudo dá uma conferida no que que você pode ou não apagar aí no seu pc tá ligado e por aí você vai fazendo ó tem coisa que eu tenho que apagar isso aqui eu não posso pagar que é vídeo novo mas aqui eu vou deixar para print você tem que configurar de uma maneira que você tipo possa deixar as coisas organizadas tá ligado essa que eu vou apagar beleza esse aqui eu vou apagar vou apagar aqui também o que você não precisar galera você apaga tá ligado vai limpando seu pc da maneira correta agora você vem aqui nessa nessa bolinha aqui de pesquisar vai em painel de controle tá galera painel de controle vem desinstalar programa tá desinstalar um programa você vem aqui galera na sua área de pesquisa e ver o que que você pode instalar por exemplo que eu vou desinstalar esse futebol aqui porque eu não jogo futebol para começar e ele pode estar pesando na minha extinta ligado desinstalar o futebol tem também o que que eu não posso o que que eu posso apagar aqui deixa eu ver o ford eu não tô jogando também eu poderia apagar tem um mir o mir fora aqui que eu vou apagar também tá galera porque eu não estou jogando ele é um jogo que entre aspas pesa bastante o pc então você tem que fazer uma limpeza basicamente no seu pc tá ligado você vai vendo mais coisas aí tipo eu particularmente não tenho que excluir muita coisa não mas o que tiver esse aqui também vou apagar também vai ser na extin que eu não utilizo ele já utilizei para gravar um vídeo para vocês mas só de você fazer isso que já está aumentando fps tá ok windows botão do atleta do windows mais r você vai dar é exclamação tempo exclamação dá um ok tá aqui galera são arquivos temporários que você deixa aí no seu whatsapp no seu pc você dá um control a shift my del apaga continuar tudo que deve apagar você apaga tá ligado de apagar tudo tá vendo então foi tranquilo deixa só terminar de apagar que teve bastante itens aqui ok pagou windows mais r novamente vai ter essa pano essa parte aqui do mesmo jeito você apaga só os porcentagem e dá um enter control a apaga novamente continuar você apagar tudo que não desse clique a fazer isso para todos os itens atuais e ignorar beleza galera porque tem coisa que não pode ser excluída dentro do seu pc fechou só essas duas partes você já deu uma limpeza bem topzinha no seu pc se o pc já vai estar rodando um csgo de uma maneira mais top viu você vem aqui na steam vem no contra-strike propriedades tá você vem aqui uma coisa que é um comando importante vocês utilizar eu não estava utilizando que é o comando haig galera beleza galera haig e o comando no vídeo no vídeo se vocês não vão saber utilizar acompanha o último vídeo que eu ensinei para vocês como utiliza você vem arquivos locais procurar tá você vem csgo você vem aqui em em maps workshop tá vendo galera esses como esses mapas aqui ó deixa eu ver quantos que eu tenho aqui 800 mega eu vou apagar esses mapas tudo porque ele é tipo um tempo tá ligado do seu cs então tipo vocês tem que tomar muito cuidado CFG galera saiba também com a cfg que você coloca aqui porque pode pesar que nem eu tenho a dnx fps fps dnx eu vou deixar aqui galera a dnx fps vou apagar essa aqui porque a dnx fps é uma versão mais atualizada então dá uma limpada nessa cfg zaiada que vocês deixam aí na sua steam e automaticamente vai estar dando uma limpeza cabulosa no seu pc beleza galera rapaziada basicamente só de você fazer isso você vai ter dado uma limpada bem interessante aí no seu pc e vai estar dando um desempenho muito top dentro do seu csgo tá galera só de você ter feito aquilo ali mano já vai estar dando um bust no seu pc que você não tem noção espero que esse vídeo ajude você a tá melhorando seu desempenho do seu csgo se te ajudou comenta o que tem quantos gigas que teve naquela pasta lá porque é muito importante a gente saber né se você apagar lá da steam porque tem muitos conteúdos galera do csgo que vai vai salvando 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 e você esquece de tirar tá ligado então tem que tirar tira comenta aqui abaixo uma coisa muito importante é você se inscrever no canal porque brevemente vou estar liberando essa pasta aqui toda para vocês que vocês vão mano vocês vão particularmente amar então só basta vocês quererem deixar o like se inscrever no canal se tiver muita pessoa se inscrevendo eu vou liberar o mais rápido possível beleza galera então grande abraço valeu falou e fui E aí 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 E aí